Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial, porque teve mais gente perdendo dinheiro, Albert Silva. Bom dia, novamente. Oi, Ana, bom dia mais uma vez, viu? Pois é, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando se trata de uma negociação, na venda, na compra de alguma coisa, ficar muito atento aos detalhes, porque é golpe em cima de golpe, viu? Eu vou contar essa história dessa mulher de 38 anos que procurou a terceira delegacia de Polícia Civil. Ela viu um anúncio numa rede social Facebook, ô Ana, sobre a venda de uma moto. Aí ela entrou em contato com uma pessoa que estava vendendo essa moto. Essa pessoa era um homem, entrou em contato com essa mulher, disse ser, ó, mediador. Já tá errado, viu? Mediador não era aí o dono da moto, viu? E aí, o que aconteceu? Esse homem disse ser mediador, disse que quem estava vendendo essa moto era uma mulher, né? Aí o homem e essa mulher interessada na moto aí foram até a casa da verdadeira dona da moto, né? Que chegou no local, Ana. A dona da moto falou assim que o mediador era cunhado dele, né? Ela gostou da moto, viu a moto, fez a vistoria, tudo certinho, bonitinho, né? Gostaram da moto, falou assim, não, eu quero comprar a moto. Beleza, faz a transferência aí no valor de 10 mil reais. Ela fez a transferência de 10 mil reais na conta de um homem. A dona da moto falou que não tinha recebido nada, falou que não ia passar a moto e muito menos ia fazer a transferência de assinar o termo em cartório porque ela não recebeu nada dessa moto. O que aconteceu? Acabou caindo num golpe, viu? Essa mulher procurou aí a delegacia para fazer aí o boletim de ocorrência. E aí, Ana, vai todo mundo para a delegacia. Tanto o mediador, tanto a mulher que estava vendendo a moto, tanto a pessoa que estava interessada. Passou todos os dados, os dados do Pix, os dados, né, de nome completo aí do mediador porque a interessada que fez aí o pagamento via Pix para a compra da moto, ela acabou não recebendo a moto e acabou também caindo aí num prejuízo. Portanto, tem que tomar muito cuidado na compra, na venda, no interesse, num anúncio, né, porque, infelizmente, ela caiu aí nesse golpe, né, e achando que o mediador iria fazer a venda correta, infelizmente não caiu. E esse caso aconteceu aqui em Trasagoso, registrado na terceira delegacia de Polícia Civil. Portanto, muito cuidado, viu? Ana Cristina.